Engar é um exemplo que a agricultura familiar com o algodão orgânico, um projeto extraordinário que gera também na economia criativa do artesanato, renda para várias famílias através dessa ação do prefeito Robério, sempre em parceria com o governo do estado. Então o prefeito Robério, insistentemente, ele trabalha no ouro branco, que é um algodão orgânico. Que é um algodão sem veneno, que é um algodão que o mundo quer. Mas para isso tem que ter tido a coragem dele. E o governador do estado gera programas que possam dar incentivo e criar mecanismos para que se produza mais e se ganhe mais. Exatamente nesse potencial de Engar da nossa Paraíba. E como eu disse a ele alguns dias atrás, se a nossa Paraíba tivesse uns 20 prefeitos dessa qualidade, nosso estado estava muito mais além. Parabéns Engar, parabéns a Robério. Em primeiro lugar, parabenizar o governador, um homem insensível, um homem que quer que a Paraíba continue o quê? Produzindo e crescendo. Essas isenções dele é de grande avanço, principalmente dos setores produtivos. Todos os produtos da agricultura familiar, além de saírem com isenção, seja da própria indústria, seja de pessoas físicas cadastradas no PRONAR, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, seja nas cooperativas ou nas centrais de cooperativa. Cooperativa é fundamental, gente, nesse setor. Pequenos produtores não têm como levar seu produto para grandes centros. A cooperativa faz isso. A gente não está muito satisfeita e feliz pelo trabalho que nós estamos, pelo apoio que estamos recebendo. Tanto do prefeito da Empareça, da Agricultura, do governo do estado, isso é muito importante para nós. O governador João Zé Vida assina o decreto 43.373, que estabelece isenção e dispensa do diferimento nas operações com cooperativas, tem como crédito presumido na operação do destino Alvarez. Precisamos fazer gestão com o olhar de cuidado das pessoas. E quando nós estamos tomando medidas como essa, nós estamos cuidando das pessoas, porque nós estamos gerando emprego, gerando renda. Ele é atingido do pequeno ao grande produtor da Paraíba. Parabéns, governador João Zé Vida. Parabéns, governador João Zé Vida.